Hoje estaremos assinando os convênios para a escola de moda, escola de beleza, escola da construção civil, a padaria artesanal e temos também para as crianças a horta educativa. O fortalecimento do Estado junto ao município, porque nós precisamos dessas parcerias e devemos procurar com o Estado, que a dona Lu sempre foi muito presente e nós estamos agora com outros cursos novos, além do que nós já desenvolvemos na cidade, tem mais quatro cursos aí, que é de muita importância para a autoestima da pessoa, eu acho que é muito importante, e a geração de renda, porque você tendo condição de gerar o seu próprio salário, você se dignifica, então é muito importante isso.